Onde nasce o sucesso Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado ouvindo um modão Vem sambaixada, a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor se enganou Danilo e Davi Ligação troca o DVD Que o sábado abre pra sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Ligação troca o DVD Que essa moda abre pra sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Tá aqui ó Canetada Deus é Anilo, Davi, no Gabão Agra Danilo e Davi Obrigado pela presença Prazer é todo o vosso Foi topar fazer essa vibe um pouquinho diferente, né? E a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor serigano É meu amigo Serigano Ligação troca o DVD Que essa moda abre pra sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose, cada cor E os 10% aumenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Sobre o Danilo e o Davi Pra tocar nos churrasquinhos Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau